Agora da cidade de Japira, o prefeito Valmir viajou até Brasília para buscar recursos para o município. Os detalhes na reportagem da NPTV. Em busca de apoio para tornar realidade os projetos destinados à educação no município de Japira, o prefeito municipal viajou nessa última terça-feira, dia 12, para Brasília, Distrito Federal. O prefeito, entre tantos outros compromissos políticos, visitou na manhã dessa última quarta-feira, dia 13, o Ministério da Educação e o FNDE e solicitou junto ao ministro José Mendonça Bezerra Filho novos veículos para o transporte escolar, sendo eles ônibus, e uma quadra de esporte coberta para os alunos da Escola Municipal Doutor César. Na oportunidade, o chefe do Executivo Municipal tratou também do programa Pró-Infância, que vai construir a Supercrest em Japira. A unidade será dotada de ambientes essenciais para a aprendizagem das crianças, como sala de aula, sala de multiuso, sanitários, fraudários, recreio coberto, parque, refeitório, entre outros ambientes que permitem a realização de atividades pedagógicas, recreativas, esportivas e de alimentação, além das administrativas e de serviço, destacou o prefeito.